O governador, a importância do anuário? Olha, o anuário é um instrumento que já virou rotina, já virou regra, já virou de consulta as informações cearenses. Eu estava dizendo que você quer saber sobre qualquer município cearense, sobre tudo, as informações todas conjuntas, concisas, e você vai lá no anuário, quer saber sobre crato, por exemplo, tem lá população, cultura, economia, política, tudo resumido em uma página só. Além de trazer informações sobre gestores, sobre os órgãos que cumprem as funções públicas para os cearenses, tanto é um documento que já virou patrimônio dos cearenses de consulta. Eu tenho, inclusive, o anuário na minha mesa, no gabinete do lado do Palácio, exatamente porque eu quero informação muito mais ágil, muito mais rápida. Repito, ela está com juntas informações, então eu quero parabenizar os organizadores, o sistema, o povo, a comunicações, pela realização desse anuário, lançamento de mais um anuário, nesse ano de 2016, e convidar todos a conhecer o anuário, consultá-lo, que é uma grande fonte de informações. Uma mensagem para o cearenses que está vivendo esse clima de violência aí, que está sendo estanguadado. Olha, na verdade, isso tem sido uma resposta do crime às ações firmes e rigorosas que a polícia tem tomado. Às vezes eu deixo essa pergunta para você que está me fazendo isso. O que será hoje que tenta se atirar em uma delegacia de polícia ou tenta se atirar no policial? Porque estão incomodados, estão incomodados exatamente pela ação firme e corajosa que a polícia tem feito, né? Porque a nossa determinação é combater o crime organizado e esse será o nosso trabalho até o último dia do governo. Tem com eleitoreiro nessa história? Espero que não.